O teu cabelo não pega mulata, porque é esculata da cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor O teu cabelo não pega mulata, porque é esculata da cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Desde o sabor, bem do Brasil, desde a alma cor de anil Mulata, mulatinha, meu amor, foi no viado o teu treino e vendedor O teu cabelo não pega mulata, porque é esculata da cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor O teu cabelo não pega mulata, porque é esculata da cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Quem te inventou, teu pancadão, teve uma consagração A lua te vixando fez careta, porque mulata tu não és deste planeta O teu cabelo não pega mulata, porque é esculata da cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor O teu cabelo não pega mulata, porque é esculata da cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor Quando o meu bem via esta terra, Portugal declarou guerra A concorrência então foi colossal, vasco da gama contra o batalho naval O teu cabelo não pega mulata, porque é esculata da cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor O teu cabelo não pega mulata, porque é esculata da cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor E é se nós temos bananas, bananas pra dar e vender Banana menina, tem vitamina, banana é que o me faz crescer E é se nós temos bananas, bananas pra dar e vender Banana menina, tem vitamina, banana é que o me faz crescer Vai para a França ao café, pois é, para o Japão ao budão, pois não Provo o mundo inteiro, ô meu mulher, banana para quem quiser E é se nós temos bananas, bananas pra dar e vender Banana menina, tem vitamina, banana é que o me faz crescer E é se nós temos bananas, bananas pra dar e vender Banana menina, tem vitamina, banana é que o me faz crescer Oh, balancê, balancê, quero dançar com você Que entra na volta, morena cadê Oh balancê, balancê Oh balancê, balancê Quero dançar com você Que entra na volta, morena cadê Oh balancê, balancê Quando por mim você passa Fingindo que não me vê Meu coração quase se despedaça Oh balancê, balancê Oh balancê, balancê Quero dançar com você Que entra na volta, morena cadê Oh balancê, balancê Oh balancê, balancê Quero dançar com você Que entra na volta, morena cadê Oh balancê, balancê Você foi minha cartilha Você foi meu ABC Por isso eu sou a maior maravilha Oh balancê, balancê Oh balancê, balancê Quero dançar com você Que entra na volta, morena cadê Oh balancê, balancê Oh balancê, balancê Quero dançar com você Quero dançar com você Que entra na volta, morena cadê Oh balancê, oh balancê Oh balancê, balancê Oh balancê, balancê Eu levo a vida pensando Pensando só em você Oh balancê, oh balancê O tempo passa e eu vou me agapando Quero dançar com você Quero dançar com você Que entra na volta, morena cadê Oh balancê, balancê A mulher depois dos trinta É muito mais mulher Sabe dar valor ao amor Sabe bem o que ela quer A mulher depois dos trinta É muito mais mulher Sabe dar valor ao amor Sabe bem o que ela quer Pode chamar de coroa Pode chamar se quiser Depois dos trinta Ele é mais mulher Pode chamar de coroa Pode chamar se quiser Depois dos trinta Ele é mais mulher Pode chamar de coroa Pode chamar se quiser Depois dos trinta Ele é mais mulher Pode chamar de coroa Pode chamar se quiser Depois dos trinta Ele é mais mulher A mulher depois dos trinta É muito mais mulher Sabe dar valor ao amor Sabe bem o que ela quer A mulher depois dos trinta É muito mais mulher É muito mais mulher Sabe dar valor ao amor Sabe bem o que ela quer Mamãe, eu quero 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 Deve entrar pro meu cordão, eu tenho uma irmã que se chama Ana, De piscar o olho já ficou sem a pistada. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar, Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê e não chora. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, Eu quero mamar, dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê e não chora. Olho as pequenas, mas daquele jeito, tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, ela é a da bossa e o marido é por sal. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar, Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê e não chora. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar, Dá a chupeta, dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê e não chora. Você pensa que a cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça nasce para o Alambique E a água vem do rio Verão Você pensa que a cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça nasce para o Alambique E a água vem do rio Verão Pode-me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode-me faltar manteiga E tudo mais não faz falta, não Pode-me faltar o amor Isso até acho graça Só não quero que me falte A gostosa da cachaça A gostosa da cachaça